O Rogério, acharam a Rebeca. Acharam a Rebeca. Eu não posso. Pode chamar o Rogério também. Tudo bem, tudo bem. Fala de novo, Andréa. Tá vivo aqui. Vou jogar a informação aqui. Pode falar. Levaram a Rebeca lá pra minha casa. Como que ela tá, Andréa? Ela está em casa agora. Ela tá bem de saúde? O que dá pra dizer já? Ela tá bem. Ela só não lembra de onde que ela foi. Ela não lembra exatamente o que estava acontecendo. Meu primo que tava andando de moto, que tava indo trabalhar, viu ela na rua, sozinha andando na rua. E aí ele falou assim pra... Ele parou pra moto e falou Qual é o seu nome? Alô? Rebeca. Aí ele tirou o capacete, porque ela conhece ele, né? Ele tirou o capacete e falou assim Então, peruca, porque a gente chama ela de peruca. Então, peruca, monta lá na roupa da moto que eu vou levar você pra casa. Ela tá na minha casa. Vamos pra lá agora? Tá. A Jaira sabe porque eu sou a madrinha da Rebeca. Mãe, como é que você recebeu essa notícia agora? Alô? Eu tô em choque. Jaira, qual? Não sei nem o que você... A gente tá indo pra lá. A gente tá indo pra lá. Jaira, não está mentindo. Jaira entra em choque. Eu acredito que na cabeça da Jaira, a Jaira já tava imaginando o pior. Minha filha não volta. Minha filha sumiu. Minha filha levaram ela. Minha filha não é de sumir. A gente até achou que a menina tinha ido embora porque quis. Porque a mãe tirou o celular. A gente tava falando aqui que o pai e a mãe tem que impor autoridade. E tem que... Quando tirar o celular, tira. Mas hoje é cheio de mimimi essa molecada. Esses adolescentes, qualquer coisinha que faz. Ah, vai embora. Não sabe que o mundo aí fora é cruel. A gente falou sobre isso. O problema é que quando chega na casa da madrinha, em que Jaira percebe que a filha está lá e que a filha está viva, Jaira desmaia. Jaira tem um colapso nervoso. Jaira chega a ter uma convulsão. A imagem foi toda registrada pelas câmeras da Record. Veja comigo. Ela desmaiou. Caiu, bateu a cabeça no chão. Aí Jaira desmaiou. Coloca no sofá. O Rogério atende ali. Coloca no sofá. O Léo Lara, o nosso repórter, ajuda. Pega aqui uma almofada pra ela. Liga pro 92. Liga pro 92. Liga pro 92. O endereço aqui. Chama, chama logo a Rebeca. Chama logo a Rebeca pra acalmar ela. Ela tem uma crise de choro. E o Léo pede pra chamar a Rebeca. Olha a garota. A garota vai encontrar a mãe. Ela tá bem. Ela tá bem, mãe. Ela tá bem. Traz o Jaira teve um surto. Jaira vai precisar ser levada para o hospital às pressas. Olha pra ela. Ela tá bem. Levanta aos poucos. Respira fundo. Eu não tenho certeza se é melhor tomar água nesse momento. É melhor não. É melhor não. Ela pode ser. Agora ela abraça a filha. Ela tá bem. Tá bem. Ah,구나. Vальную luz poder de décider. Isso tudo é fácil de desc sufficientlyar. Estamos perto de ver nesta. Um dia depois de ver nesta. Não, 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 não. Não, não, não.